Colo Terrorista Tá acontecendo o Harley Shake do saco Mais de 3 mil pessoas no evento Tira sensação no mundo inteiro Pessoal de Rota Redonda tá vendo também Vão aí agitar as redes sociais Youtube, Facebook, Twitter Acompanha aí o Zão Meu camarada Fumato Vamos que vamos, maior do Brasil Porque a tarde é cheia e não pode parar Colo Terrorista E do the Harlem Shake E do the Harlem Shake do E do the Harlem Shake do Colo Terrorista Ali frio E do the Harlem Shake do Quando o jogo Obrigado.